Autorizado vai o Gomes para a bola pela direita! Gol! O do CSA! O azulão do Mutange abre o placar para cima do Internacional! Jonathan Gomes cobrando o pênalti no cantinho! O Lomba se esticou todo! Vai no limite! Mais o pênalti! Muito bem cobrado pelo Gomes! O CSA está na frente no Rei Pelé! 1 a 0 para cima do Internacional! Partiu Jonathan Gomes! Foi para a bola! Pro gol! É do azulão! É do CSA! É do CSA! Jonathan Gomes cobrando o pênalti! Para a alegria da galera! O argentino bateu firme! Baixo! No canto esquerdo dele! No direito do Marcelo Lomba! Que foi lá mas não achou! É gol do CSA! Abre o placar aqui no estádio! Rei Pelé! Era os 21 minutos da segunda etapa! O azulão tem um! O Inter não tem nada! Galera vai à loucura! Meu cara de abandonário! O CSA vem aí! Autorizado! O Zulantago vamos a partir para a bola! Passou! CSA! O Zulantago! Pa-pa-pa-pa-pa-pa! Passou! CSA! Passou! Go! CSA! O meu CSA! O seu CSA! O nosso! CSA! Aqui não, Sassi! Aqui não, Sassi! Sassi! A cuca, a viscola e a sabugosa, Emília, Pedrinho, Nariz e o Tia Anastasia do Naveta A fazendeira Renata Fã, aqui não! Quem manda no trafichome é azulão na Série A Aqui tem dono, amigo, respeita essa camisa que tem uma estrela no peito Uma estrela que brilha, você se é gigante, você se é maravilhoso Aos 21 minutos de um segundo tempo, ele sempre é ele, Jorada Gomes! Camisa 29, bola no canto direito O goleiro Marcelo Lobatec buscou, mas não a chove, aos 29, 21, bom, segundo tempo, o placar mudou do Rebelete Ao som do pagodão, pagodão, pé quente, pagodão de pleno, pagodão de Alagoas, pagodão do Azulão, C-C-A-T-1 E quem? Quem? Saci Pererê, cílio do Pica-Pola Amarela, quem não tem nada, o Inter chegou, mena! Não, o Jonathan Gomes, pé direito, bateu! Gol do C-C-A! Jonathan Gomes, pé direito no cantinho do Lomba, que caiu bem, adivinhou o canto Explode o Rei Pelé E o Inter tá perdendo pro C-C-A no Brasileirão Segundo turno do Inter, que não é bom Só tem a vitória contra a Chape Regidos por Argel, a massa vai à loucura O C-C-A abre o placar no Rei Pelé Gol de Jonathan Gomes, André Silva Vem pra bola, Jonathan Gomes com o Rei, bateu! Gol do C-C-A, C-C-A, C-C-A Quando o C-C-A entra em Lomba, vão para o ar C-C-A É de Alagoas, do Rei Pelé Jonathan Gomes cobrando o pênalti com categoria do cantinho direito de Marcelo Lomba Que ainda foi nela Ela foi no cantinho indefensável, enlouquecendo a nação azulina No estádio Rei Pelé, em todo o estado de Alagoas Jonathan Gomes de pênalti faz o primeiro Aos 20, 20 minutos do segundo tempo agora O cordão balançou e o placar mudou Gol do C-C-A Gol azulão do Mutanjo O C-C-A sai da frente contra o Inter Jonathan Gomes faz o gol do C-C-A Que pode tirar o C-C-A da zona do rebaixamento Nesse campeonato brasileiro mais uma vez Jonathan Gomes fez, galera Camisa 29 Ele faz o primeiro do jogo no trapxão aos 20 Enlouquece a nação azulina em alegria e felicidade No Rei Pelé, em todo o estado de Alagoas Agora o cordão balançou e o placar mudou C-C-A O azulão tem um Jonathan Gomes Internacional O Inter, o Colorado não tem nada O detalhe da cobrança precisa do Jonathan Gomes É com você, Bruno Protássio No segundo tempo, 0x0 Vem pra bola, bateu O goleiro é gol Gol! Gol do C-C-A A bola muito bem cobrada pelo Jonathan Gomes O Marcelo Lomba foi bem na bola Chegou a tocar na bola, mas ela foi no canto embaixo Quase impossível pro goleiro E o C-C-A faz 1x0 O Jason Lisboa De novo, o pênalti valeu Lomba no meio do gol Jonathan, pro gol Pro gol, pro gol Feliciano Nada rede! É seu Jonathan Gomes É seu torcedor do C-C-A É seu azulino de coração O Lomba ainda foi na bola Nada encontrou No meio do caminho, só o vazio Com a redonda no fundo da rede Na marca dos 20, 20, 20 Cobrando o pênalti com maestria Com perfeição Com simplicidade Jonathan Gomes faz agora Festa Festa do torcedor azulino Mexe no placar O azulão tem um Internacional Balança Balança a rede colorada E tem nada O Ader Oliveira O Rei Pelé treme Vamos lá então Pênalti pro C-C-A Gol Do C-C-A Na cobrança de penalidade máxima Jonathan Gomes Bota no cantinho Do Marcelo Lomba 1 a 0 20 minutos e meio Segundo tempo 1 para o C-C-A 0 para o Internacional Salzano Na arquibancada Autoriza a vitragem Correio Bateu Entre C-C-A É Do azulão Jonathan Gomes Camisa de número 29 Aos 20 Aos 20 minutos Jogados No segundo tempo No canto direito O Lomba foi pra ela Ela passou entre o Lomba E o pau da trave A torcida azulina Vai à loucura Do estádio Ribele Agora O bagá tá mostrando C-C-A Tem um do Jonathan Gomes Camisa 29 De pênalti De pênalti O Inter O Inter não tem nada Gol É festa A festa do gol A Jânio Barbosa Eu quero ela Jonathan Gomes Bateu Gol Gol Do C-C-C-A Jonathan Jonathan Gomes Camisa 29 As costas Meteu a bola No canto direito Do Marcelo Lomba Tentou ir na bola Quase pegou o pênalti Mas está Aberto o placar No estádio Rei Pelé Em Maceió Um para o C-C-A Jonathan Gomes Zero Para o Inter Felipe Cunhã Torcedor do C-C-A Partiu Jonathan Gomes Bateu É gol Bateu É gol 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 É Do C-C-A Do C-C-A Jonathan Gomes Da Máquia Da Cal Bateu Do lado direito Do canto Do goleiro Marcelo Lomba Que voou na bola Mas não achou nada O Jonathan Gomes Guardou Balançou A Guede Partiu Para o abraço Balança 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 Jonathan Gomes Balança Que a criança É tua Assina 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 Aos 20 minutos Do segundo tempo E vai para o abraço Jonathan Gomes Agora O placé Do estádio Rei Pelé Está marcando Assim Tem um Jonathan Gomes Internacional Tem zero Potência Melo É o bustamante Partiu Para a bola Bateu Gol 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 do CSA, Jonathan Gomes, camisa número 29 Encarou o goleiro Marcelo Lomba, meteu o rasante no canto direito A bola foi para a rede, aberto o placar do Rei Pelé CSA, salta na frente, um Jonathan Gomes é o nome do gol, zero para o Internacional, o Rejanir Martiu Jonathan, vai para a bola, correu, abata, bingo, bingo Gol do CSA, salta na frente, um É, é do CSA A terra é azul Jonathan Gomes, de pênalti Botou no fundo do gol Decreta a primeira queda do arco do goleiro Marcelo Lomba da equipe do Internacional Com categoria, Jonathan Gomes, olha o botão do fundo do gol Tô adorando e corrido os 20 minutos mais 40 segundos desse segundo tempo agora no placar, tá lá Tem um de Jonathan, cobrando o pênalti Zero, meu caro Júnior Tenório, que categoria O juiz, ele e Marcelo Lomba, partiu de outra o Gomes, Marcelo Lomba pulou certo, mas não conseguiu ficar com a bola Gol do CSA, que abre o placar e a fase do Internacional tá muito séria, Lacerda 1 a 0 CSA